Eu fui para o lado. Cartaxe. Eu vou para ali. Mas é para irmos todos? Não. É como a sua estratégia então. Eu aposto. Estás para o lado dele. Está a ti. Cartaxe marca um ponto e vai para o outro. Um segundo salta aí. Estavas a cagar-se. Já caíste mais alto e ficaste a ser. Não, 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 não. Não, por favor, por favor, não, não. Já veio um monte deles atrás de mim. Diz assim, I don't wanna win. I just wanna go. Se eu sobreviver a isto, sou um grande herói, velho. Não vem para dar tios antes de chegar a tilt. Não vem para dar tios em tilt. Não, pois sacrificam-se, não é? Foja. Então... Não, desculpa. Se tu conseguisse sobreviver a isto, é o melhor herói, velho. Cartaxe. Faltam 10 segundos para que nos ave chá. E tu estás a dar esta volta de foda, velho. Não tenho aporte. Eu estou a fazer isto porque estou a ver gajo à minha direita, à minha esquerda. Estás a ver se eu estou a ir para onde consegui o meu. Tu faz parte do treino, é? Manda a corda! Foda-se, passei o jogo todo a correr e ia levar tiro, meu. É a sensação que eu tive à bocado? No primeiro? No segundo? E sem armas, quer dizer... Sem armas, mas é tipo... Cartaxe, lembras-te da cena do tipo médico? Carvas a quiser. Não. Olha o tiro! Foda-se, quando chega ao pé de Miguel morria, velho. Calma, morre, morre, morre. Salva-me, caralho. Salva-me, meu. Tenho sniper. Eu tenho kit médico, estava a gozar, meu. Tu não tens? Tenho. Ai, é boi da merdas aqui. Estava a gozar. Os gás motores para 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 mim. Está boi da tiro aqui. Estão de quatro gás aqui, velho. Estão de três no chão? Já levei tiro, já sei de onde é que está a vir. Já sei, já sei. Eu vou matar dois grupos. Matei dois grupos. Matei dois grupos, velho. Matei dois grupos, velho. Matei dentre as fós. Poxa, não faltam muitos. Niu, só faltou o gás que está a disparar para nós. Pode. É capaz, é? Eu vou fugir. Cartaxe, foge aos saltos. Foge, foge. Foge. Vocês não têm bem noção a quantidade de armas que estão aqui, meu. Bora, apanha tudo. Não morras. Eu queria ir a ver se encontrar. A minha estratégia tinha que fazer o resultado se não guardaste, se não tivesse em qualquer de mim. Tinha sido perfeito, não? O gás não me ia ver naquela área. Está tanta coisa aqui que eu nem encontro o que eu quero. Tenho aqui nove shields, ok. Fiz. Eu deixei, foi eu que deixei. Troquei pelas armas e o caralho. Eu tenho aqui uma minigrana. Cuidado, cartaxe. Olha a tempestade. Toma, 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 Miguel. Toma. Toma e toma. Está aqui. Apanha isto, apanha isto. Estou a ver, estou a ver. Está aqui a 300. Está a 300. Estás a ver aquela casa que está ali em construção? E 800 balas, ok. Está ali. Estás a ver esta casa que está aqui à minha frente em construção? Estou a ver e não é o mesmo. Sim, aqui a 300. Eu acho que eu deixo lá para ele. Eles é que têm que avançar, eles é que têm que avançar. Chega-te para trás, chega-te para trás. Merda, caí. Acho que ele está a avançar. Estou a ver ele, Diogo. Estou a ver ele. Mata, mata, mata. Eu não vejo. Já vi, já vi. Ele não estou depurado. Não vou lá. Cai. Olha, também matei-o. Quem é que mateou? Eu matei, matei, matei. Dá-lhe rest, cartaxe. Está falta um. Está a ver, já vi, já vi, já vi. Está na casa de 330. Está na casa de 330. Destrói a casa toda a seguir, Miguel. O noroeste. É aquela casa que tem a parte de baixo destruída. Sabes? Calma, preciso só dizer onde é que está o kit. Dá-lhe caso. Está abrindo, está abrindo, está abrindo. Está aqui, está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Baixa destruir aquela casa toda. Está aqui embaixo. Temos tempo, calma. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. No balão. No balão. Ao pé do gajo. Calma, vou te deparar. Acertei, acertei. Isso, isso. Ele não vai ficar destruindo muito mais. Já está aqui no tiro. Já foi! Muito obrigado, pessoal. É uma estratégia, meu. É com caralho. Somos as maiores, velho. Desta vez, para lá. É maluco, meu. É maluco. E é o que a gente joga. E eu que vi a 30 de lá do caralho. E passei o meu cartaz. O cartaz passou. O jogo todo. A estratégia tem duas. Não, não. Mas o Miguel dizia que isto era estúpido. Mas eu te inventei. Está bem? Se fosse estúpido eu não te decidi não inventar. Qualquer coisa.